Vamos de informações agora do setor policial, nós vamos ao vivo às 6 horas e 40 minutos com Albert Silva, gente, porque infelizmente o trânsito de Três Lagoas faz mais uma vítima, infelizmente foi registrado mais uma morte no trânsito aqui da nossa cidade. O Albert Silva tem informações para a gente a respeito desse acidente de trânsito que acabou culminando na morte de uma jovem, Albert Silva, é isso, conta para a gente a respeito desse acidente com esse final triste, bom dia para você. Oi Ana, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência, pois é, Alice Leite da Silva, 28 anos, viu, ela acabou não resistindo aos ferimentos, ela morreu na tarde de ontem no hospital auxiliador aqui em Três Lagoas. Ela que conduzia, Ana, uma Honda Bis, se envolveu aí num acidente aqui na rua Antônio Estevam de Leal, no último domingo, onde nós estamos aqui em Três Lagoas, esse acidente aí deixou duas pessoas feridas, Alice, no domingo, ela pensou ser, precisou ser entubada, foi socorrida pelo SAMU em estado grave, viu, só para a gente ter uma ideia, os envolvidos nesse acidente, Ana, foi um homem de 30 anos, ele estava numa XT preta, né, e aí, é, Alice, ela acabou deixando aí amigos e familiares, né, infelizmente aí, a Alice perdeu a vida aqui na Antônio Estevam de Leal. Eu vou conversar aqui com o morador, seu João, vem cá, seu João, seu João está aqui comigo, ele está indo já para o trabalho, né, seu João, bom dia. Ele mora aqui, aqui na Antônio Estevam de Leal, aqui nesse bairro aqui, e a gente estava conversando antes de entrar no ar aqui, ele disse que aqui essa rua é muito movimentada, né, seu João? Você mora há quanto tempo aqui, seu João? É, tem mais de 15 anos, tem mais de 15 anos que eu moro aqui. Bom, o senhor disse que ouviu aí o barulho do acidente, como é que foi? Conta para a gente. Mano, eu estava na minha casa lá, eu escutei o baque, né, aí eu vim aqui ver, a motobista estava caída aqui do lado do meio fio, e assistei lá perto da caminhonete, o casal. E assustou, né, o acidente, né? Assustou muita gente, né, veio quatro SAMU. E agora deixa eu falar, o senhor mora aqui há muito tempo, essa rua Antônio Estevam de Leal aqui, ela é muito movimentada? A gente vê que ela vai e volta, né? É, é muito movimentada, quer ver de tarde. É, pinhão vem contra a mão, vou estar certo, vou estar errado, é perigoso, hein, quer ver de tarde. O que você acha que deveria fazer aqui para amenizar os acidentes? Porque não é a primeira vez que acontece acidente aqui nessa rua, né, seu João? Não, devia ter pelo menos um semáforo, né, um semáforo milícia, né, pelo menos amenizar para nós. O pessoal também relatou que o pessoal passa aqui por aqui, empinando, no final de semana, é muito movimentado também no final de semana? É, também, muito movimentado. Obrigado, seu João, que é um dos moradores, Ana, que mora aqui perto, né, relatou para a gente que essa é uma rua bem movimentada aqui entre as lagoas. Os moradores aqui, trazer imagens, o acidente foi bem aqui, ó, foi bem aqui próximo aqui a essa conveniência. É uma rua, Ana, muito movimentada, porque eu moro aqui nessa rua, né? Essa rua aqui, ela dá no final dela, ela já dá ali na BR, ali pertinho ali da van, pertinho ali do sentido ali, para você que vai para São Paulo, né? Para o pessoal ali que vai para o Atacadão, então é uma rua movimentada. Está cedo ainda, mas daqui a pouquinho, por volta das sete horas da manhã, o movimento de ônibus, o movimento de carro, o movimento aqui de bicicleta é muito intenso, ó. Inclusive, olha só os ônibus nesse momento passando por aqui. Então, bem complicada essa rua aqui entre as lagoas. A gente vê que a cidade vai crescendo, né? E também as ruas vão ficando bem movimentadas, principalmente as artérias, né, que são as ruas principais aqui, que liga aí sentido bairro centro, centro bairro aqui entre as lagoas. Mas é isso aí, Ana. Infelizmente, essa moça aí, né, Alice da Silva, Leite da Silva, de 28 anos, acabou aí não resistindo aí aos ferimentos. Morreu na tarde de ontem no hospital auxiliadora aqui entre as lagoas. Outro detalhe, viu, Ana? O condutor dessa moto da X3, né, esse homem de 30 anos, essa moto no momento do acidente, né, segundo o boletim de ocorrência, a moto dele foi retirada do local, né, segundo populares aqui da região que a gente estava conversando, viu? Infelizmente, a Alice, né, deixou aí uma filhinha, deixou amigos, familiares em luto, né? E a gente viu uma comoção muito grande nas redes sociais ontem. Infelizmente, mais uma vítima pro trânsito, que é muito perigoso e violento aqui entre as lagoas. Eu volto com você, Ana.